A Associação Santa Rita de Cássia, que fica no bairro Cantelma, em Francisco Beltrão, é pioneira em projetos com a comunidade. Desta vez, a proposta é arrecadar tampinhas de garrafas e lacres de latas para fazer o bem. É que os materiais são vendidos e, com o dinheiro, estão sendo adquiridas cadeiras de rodas. Eu acho que nós temos que trabalhar essa questão do meio ambiente, arrecadando essas tampinhas, tirando do lixo e transformando em dinheiro para que as pessoas possam andar em cima de uma cadeira que você ajudou a comprar. Então, isso que é importante. E a missão não é fácil. É necessário juntar 440 mil tampinhas para adquirir uma única cadeira. Para isso, a associação distribuiu galões pela comunidade para facilitar a arrecadação. E até se alguém quiser, galão, nós vamos começar de novo, algum lanchonete, algum restaurante, comércio. A gente deixa e a pessoa deposita ali a tampa do PET, também vale. Tudo é dinheiro. O projeto Lacre Sua Atitude recebeu o apoio do Rotary Cidade Norte, que está engajado na campanha. O grupo é responsável por distribuir as cadeiras em regime de comodato. Caso alguma estrague, outra parceria entra em ação. Nós fizemos uma parceria com a penitenciária, com o pessoal lá. Eles arrumam as cadeiras para nós, consertam as cadeiras e entregam novinha de volta para a gente emprestar para a sociedade. Um dos beneficiados que recebeu a cadeira sem custo foi o seu Miguel do bairro Cantelmo. Aqui a ajuda veio para toda a família. Daí para ir na cama também eu chego com ele até pertinho da cama, para apanhar ele em cima da cama, tudo, para levar no banheiro. É a cadeira e pronto. É a cadeira e pronto. É a cadeira.